Salve, salve, galera! Laércio Zulu, mixologista do Grupo São Bento Gastronomia e estamos de volta no nosso canal, aqui, Molhando a Palavra, que é aquela plataforma no YouTube para falar só e somente da cultura da cachaça. E hoje esse vídeo vai ser, como que eu posso dizer, um guia, um vídeo-conselho para você que é apaixonado pela cachaça e quer se aprimorar um pouco mais. Cola com nós! Seguimos a nossa molhada de palavras. Vou dar um trago. Cachaça da Quinta Envelhecida em Carvalho. E o seguinte, vou deixar aqui um alerta de boa notícia, né? Para o nosso segmento de cachaça, seja para o especialista do serviço, produtor e simplesmente um devoto, um brasileiro que reconhece como produto cultura o nosso destilado. Abre-se uma nova porteira para dissimular a cultura do nosso destilado, que foi o que aconteceu esse ano, reconhecimento da profissão, da atividade de sommelier de cachaça como profissão. A partir do ano que vem, passa a ser reconhecido pelo governo federal. Isso foi um movimento encabeçado por uma série de sommeliers de cerveja em busca dessa regulamentação para esse nicho. E junto com outras personalidades do universo da cachaça e algumas instituições também, como a própria Escola Cana Brasil. Ou seja, vários membros aí que encabeçam desde o segmento de educação sobre a cachaça e meios de produção conseguiram aí junto ao FIP e o Ministério da Economia esse reconhecimento. Como isso? Esse FIP, o Ministério da Economia, eles fazem uma espécie de revisão das profissões no país e aí quem vem buscando essa nova chancela, esse novo reconhecimento aí, conseguindo comprovar uma série de recursos, depois dessa revisão, conseguindo esse status, passa a validar no ano seguinte. É o que vai acontecer a partir daqui para o nosso segmento. E eu vou deixar, como eu disse, de guia, caminhos para quem quer buscar avançar aí sobre processo de produção, destilação, como, por exemplo, o curso de sommelier de cachaça. A partir do ano que vem é reconhecido. Beleza, mas e aí? Eu indico o curso da Innobev, que é um curso que tem um corpo docente muito especializado e encabeçado pela doutora especialista em destilados, em alimentos também, que é a Aline Bortoleto. Tem, inclusive, participação dela aqui no canal Olhando a Palavra. Se você colocar Olhando a Palavra, a Aline Bortoleto vai chegar no vídeo facinho. Eu vou tentar deixar aquele link lá, que você só clica aí e vai ouvir um pouco a prosa. E ela fala sobre inovação. Ou seja, é uma pessoa extremamente gabaritada, atualizada, especializada, doutorada, mestra, tudo que é cabível de termo para quem realmente dedica a vida acadêmica, pessoal, profissional, enfim, para o nosso destilado. É um curso ministrado por ela. E eu super indico. Tem alguns outros cursos também, mas que nem todos têm um corpo docente tão especializado como esse da Inalbev. E outra plataforma legal também, e-samília de cachaça, eu vou fazer na turma de setembro, tá? Daqui a setembro de 2021. Então, quem correr e se inscrever, quem sabe a gente não se tromba ali no Zoom, que vai ser via Zoom ainda. Esse outro curso que eu vou falar, ele acaba, às vezes, falta de disseminação, ficando muito direcionado a quem quer produzir cachaça, ou não é uma coisa tão popular, assim, não é tão dita. Então, por isso que eu estou querendo trazer até isso à tona, que às vezes você é batender, você é só um amante, um cara, só não, né? Você é um amante da cachaça, e quem está disposto a tirar um tempo aí da sua vida para aprimorar mais o nosso destilado. O projeto da Cana Brasil, que é uma fazenda que fica em Minas Gerais, ele tem um curso muito legal, que você vai, literalmente, da cana ao copo, seguindo todos os processos de produção. Eu não sei exatamente como que está a grade de curso por conta desse cenário pandêmico, mas eu acredito que a partir do ano que vem, eu não tenho certeza, tá? Mas eu deixo o link aqui para vocês acessarem na parte descritiva do vídeo, da plataforma, que é super recomendado. Eu já estive mapeando para fazer esse curso um pouco antes da pandemia, acabei parando, mas eu vou fazer ele também, então quem sabe a gente não se tromba por lá. Então são meios da gente buscar esse contato maior com o destilado, se aprimorando, sendo profissional, querendo seguir carreira ou não, mas super vale o investimento, porque é um universo realmente encantador, e é importante a gente entender a cachaça muito além só e somente da garrafa. É óbvio que é incrível ficar provando cachaça, prestando novas madeiras, novos sabores, isso, aquilo, mas é mais importante ainda você investir um pouquinho com quem realmente tem uma vida dedicada à pesquisa, ao estudo desse produto que é tão valoroso para a nossa cultura. Então esse vídeo foi para deixar uma dica que no meu filtro pessoal, profissional, eu considero extremamente valiosa para a gente seguir aí molhando a palavra, quanto mais profissionalizada tiver essa molhada, melhor fica. Espero que vocês gostem. Saúde!